O médico Luiz Roberto Fonseca, ex-secretário estadual de saúde, assumiu agora a nova pasta. Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Natal. Luiz Roberto Fonseca já chega em um momento crítico da rede pública de saúde da capital potiguar. Isso porque todas as cirurgias de alta complexidade estão paralisadas. A Prefeitura de Natal não renovou o contrato com o Hospital do Coração e com a Promater. Duas unidades hospitalares que são credenciadas ao Sistema Único de Saúde. E o reflexo direto são filas. Filas de pessoas aguardando por uma cirurgia cardíaca, por uma neurocirurgia. Filas de pessoas vivendo a angústia da incerteza se conseguirão chegar à cirurgia antes de morrerem. Sim, não estamos falando aqui de uma cirurgia eletiva, mas de procedimentos urgentes. A neurocirurgia, a cirurgia cardíaca, enfim, os procedimentos de alta complexidade, eles precisam ter a prioridade do gestor público. Não foi o caso do ex-secretário municipal de saúde, Cipriano Maia. Cipriano, ao deixar a pasta da saúde do município de Natal, cargo que ele ocupava desde o início da gestão do prefeito Carlos Eduardo, convocou uma entrevista coletiva, fez uma prestação de contas, enalteceu o trabalho. Mas faltou ele dizer, faltou ele realçar, que deixou a Secretaria Municipal de Saúde com as cirurgias de alta complexidade paralisadas. Deixou a pasta da saúde com a população da capital potiguar sem o atendimento digno e que lhe é de direito para os procedimentos de alta complexidade. Aliás, Cipriano Maia, faltou falar muita coisa. Luiz Roberto Fonseca assumiu agora, mas sobre ele, uma grande pressão. A pressão de retomar os serviços públicos de saúde, seja de cirurgias, seja das unidades básicas, enfim. Retomar uma saúde que é aguardada, torcida e que muito a população natalense deseja, almeja e quer. Está aí o principal desafio do ex-secretário estadual e agora municipal de saúde.